Atenção trabalhadores que têm direito ao PIS, o abono salarial PIS-PASEP 2024 começa a ser pago dia 15 de fevereiro. Assim como em anos anteriores, o pagamento será feito de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. A reportagem é do Sidney Cardoso. A expedidora Cleonice Ramos vai receber o PIS esse ano e já sabe muito bem o que vai fazer com o dinheiro. Olha, eu quero quitar o IPTU de casa e fazer o documento da minha moto. Fazer a transferência dela e legalizar ela e se confiar em Deus. As informações sobre os trabalhadores de Três Lagoas que têm direito ou não ao abono salarial do Programa de Integração Social PIS e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público PASEP 2024, Ano Base 2022, foram liberadas nesta semana. A consulta para saber se você tem direito pode ser feita na carteira de trabalho digital ou no portal.gov.br. Tem direito ao benefício o trabalhador escrito no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos e que tenha trabalhado formalmente por no mínimo 30 dias no ano base considerado para apuração, com remuneração mensal médio de até dois salários mínimos. Cada mês trabalhado em que vale ao valor de R$ 108,50. Quem trabalhou 12 meses com carteira assinada receberá o salário cheio de R$ 1.413. Segundo o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, este ano o abono salarial PIS-PASEP será pago a mais de 24 milhões de trabalhadores em todo o país. O pagamento está agendado para iniciar dia 15 deste mês, seguindo o calendário de pagamento. Para o pagamento do PIS, considera-se o mês de nascimento do trabalhador do setor privado, pago pela Caixa Econômica. E fica assim, por exemplo, se seu mês de aniversário é entre março e abril, você pode fazer o saque do benefício a partir do dia 15 de março até 27 de dezembro. Já para o PASEP, a referência é o dígito final do número de inscrição do programa, válido para os servidores públicos, pago pelo Banco do Brasil. Por exemplo, se seu número de inscrição termina com zero, você pode receber a partir do dia 15 de fevereiro. Ao todo, 24,8 milhões de trabalhadores receberão o abono, segundo o Ministério do Trabalho, sendo 21,9 milhões da iniciativa privada e 2,9 milhões do serviço público.